Durante o ano de 2017, tramitaram na comissão 18 projetos de lei, sendo diversos ofícios e comunicações externas expedidas. Ao todo, foram 18 audiências públicas, internas e externas, e diversas visitas técnicas em várias regiões do Estado. O deputado João Amindo Pepe, presidente da comissão, destacou os resultados. A gente termina o ano de 2017 muito feliz, já que o trabalho foi intenso na comissão de transportes e desenvolvimento urbano da Assembleia Legislativa. Fizemos diversas reuniões com palestrantes, reuniões ordinárias, visitas em loco, a ponte Estiluz, ao contorno viário da Grande Florianópolis, diversas audiências públicas. Para quem não tem fé nas audiências públicas, foi muito legal, porque em Itapema nós conseguimos a solução, no Vale do Rio Tijucas, na cidade de Tijucas, o acesso também conseguimos. Conseguimos também, na questão de transporte e roubo de cargas, uma diretoria, uma delegacia especial da Polícia Civil para esse problema de segurança pública de Santa Catarina. Então foi uma comissão que discutiu rodovia, ferrovia, aeroporto e terminamos 2017 realmente com a sensação de dever cumpridos. E, obviamente, que as pautas, os assuntos que não terminaram ainda em 2018 vão continuar sendo tratados por nós, porque a gente não pode afrouxar, continuar fiscalizando e exigir do governo estadual, do governo federal, as soluções para a população de Santa Catarina.